Olá, meu nome é Eduardo Mamed e hoje a gente vai falar um pouco sobre como organizar a agenda da sua equipe de serviços. Sempre quando a gente está pensando na agenda de equipe de serviços, normalmente é sempre muito tudo urgente, tudo para hoje, tudo para agora e muitas das pessoas compram algo do seguinte, ah, eu quero algo para eu poder mandar para ele a tarefa quando ele estiver na rua, para ele não precisar voltar aqui para já me otimizar esse tempo, né? Então as pessoas sempre pensam dessa maneira. Mas quando a gente está falando em agenda, a melhor maneira é que organize a agenda com antecedência. A gente entende que às vezes não é possível, mas se a gente conseguir fazer isso, melhora bastante. Então, ah, eu tenho poucos clientes, eu não consigo organizar a agenda, fazer a agenda hoje para aquele trabalho o dia inteiro amanhã. Ou o contrário, né? Que eu trabalho o dia todo ou amanhã toda para que a tarde ele faça essas atividades. Então talvez você consiga pelo menos buscar de duas em duas horas, de três em três horas, entendeu? Então divide amanhã em duas partes, a primeira parte e a segunda parte, que normalmente é quatro horas aí por jornada, então você consegue dividir em duas em duas horas. Então sempre pense nessa maneira para você poder organizar as próximas duas horas de atividade dele. Ele não precisa voltar para a empresa, porque a alma vai mandar para ele para o aplicativo mesmo ele estar na rua. Porém, você consegue marcar mais assertivo com o seu cliente. Olha, ele vai estar aí provavelmente entre nove e dez, ou entre dez e doze horas aí. Então é legal que fica mais assertivo com o cliente. Você consegue otimizar as atividades dos seus colaboradores. Então botando as trevas de quem está mais perto em tal lugar, de quem está em certa região, e aí você consegue otimizar isso também. Então fique sempre atento nisso, de conseguir organizar os seus próximos, as suas próximas horas, organizar a agenda desse colaborador para que você consiga cumprir essas atividades. A gente entende que tem sempre urgências, então a alma vai ajudar você nisso, o cara está na rua, você vai conseguir mandar no celular dele e ele vai receber e já vai partir para a próxima urgência. Então é sempre legal utilizar aquela opção lá dentro de prioridades, então alta, média ou baixa, e sempre colocar em alta essas urgências lá dentro para que ele consiga visualizar isso. Acorde isso com ele, fique atento às prioridades. Se eu mandar uma prioridade alta para você, cancela o que você estava fazendo e vai fazer a prioridade alta, entendeu? Então foca bastante nisso para que você consiga otimizar a agenda do seu colaborador, assim que você vai economizar tempo, ele vai se organizar melhor e o seu cliente vai ficar mais feliz. Outra coisa bem legal para essa questão de agenda que a gente comenta, é aquela questão de palavras-chave. Por quê? É bem legal para a sua equipe você organizar a questão de palavras-chave para o cliente não pôde me receber, o cliente não estava em casa, outras opções de eu não consegui resolver naquele atendimento, é um retorno, por exemplo, que cria essas palavras-chave para que quando o seu colaborador chegar até o local, ele não conseguir realizar aquela tarefa, lembrando que o check-in e o check-out é automático, então se ele for até o local, mesmo que ele não realize aquela tarefa e ele sair, vai ter o check-in e o check-out e ela vai marcar às vezes como uma tarefa pendente. Por quê? Porque ele não conseguiu pegar assinatura, não conseguiu responder o questionário, entende? Então cria a palavra-chave, o cliente não estava em casa, o cliente não pôde me receber, o cliente remarcou ou eu tive que fazer um retorno por falta de peça, ou eu desmarcou por um atendimento mais urgente. Por quê? Porque sempre que eu tiver essas tarefas que não foram compradas completamente, tem pendências nela, eu vou lá e consegui puxar no meu relatório quantas dessas tem as palavras-chave marcadas que eu comentei, certo? Ele consegue colocar isso pelo próprio aplicativo, tá? É só entrar lá dentro, palavra-chave e ele procura o que ele quiser e acrescenta essa palavra-chave. Então é uma coisa bem legal para vocês monitorarem e ficarem atentos aí também nas visitas, tá ok? Outra coisa legal que a gente comenta é o seguinte, muita gente pergunta para a gente, cara, eu gostaria de colocar quem que é o cara que está de plantão, quem que é o meu técnico que está funcionando, que está trabalhando no sábado à noite, para que eu consiga atender os meus clientes nesse período, né? Porque às vezes quem está recebendo a ligação não sabe quem que é a pessoa que está de plantão naquele momento. Não tem problema. Lá dentro onde você abre uma tarefa tem a opção onde eu escolho equipe. Eu quero abrir uma tarefa para equipe X. Eu escolho alguém da equipe, todo mundo da equipe vai receber essa tarefa, tá? Lembra que é o seguinte, lá dentro tem equipe e todos da equipe, tá? Fique atento a essa diferença. Todos da equipe, eu abro para todo mundo da equipe e todo mundo tem que realizar aquela tarefa. Quando eu tratar a palavra só equipe, quer dizer que eu vou abrir para todo mundo que está naquela parte daquela equipe, porém, a primeira pessoa que fizer check-in naquela tarefa apaga para todo mundo, tá? Isso serve para o cara que está de plantão. Ó, o João está de plantão hoje, eu que abro as tarefas, eu não sei quem está de plantão, eu vou abrir para a tarefa de manutenção, todo mundo vai receber. Como o João quer que está de plantão, ele quem vai realizar a tarefa. Ele chegou lá na tarefa, fez check-in na tarefa, o que aconteceu? Apagou a tarefa para todo mundo que não fez check-in na tarefa. Logo, eu não preciso saber quem está de plantão, o cara que está de plantão sabe que ele está, ele vai receber a tarefa, ele vai realizar a tarefa, vai pagar para todo mundo, vai ficar somente aquela tarefa realizada pelo João. E essa é mais uma dica para organizar a agenda do seu técnico. Espero ter ajudado para vocês aí, vejo nossos outros vídeos do Operação Alva.